O programa é da gente, cidade que acorda, de gente decente, gente que trabalha, cidade que cobra, mudanças urgentes, é gente da gente, o programa é da gente. De Maria, José, Pedro e Clara, gente que trabalha pra sobreviver, é gente que faz a corrente com dignidade pro mundo crescer, cidade tranquila é que o povo precisa e acredita demais, vambora que chegou a hora de dar boas vidas, é tempo demais. O programa é da gente, cidade que acorda, de gente decente, gente que trabalha, cidade que cobra, mudanças urgentes, é gente da gente. Diretamente da Arena Guento, o negrão mais querido do Brasil, Netinho de Paula. Sabe que tem que trabalhar, esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha, essa gente da gente não dá para, porque não tem fã de canária. Essa gente é na gente que crê, negritude é a lição de viver, juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais, e só querem um pouquinho demais, e precisam obrigacionais. Essa gente é na gente que crê, negritude é a lição de viver, juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais, e só querem um pouquinho de paz, e precisam obrigacionais. Esse samba é pra gente da gente, vive a pegar no patente, só o bruxo é uma doente, sabe que tem que trabalhar, Esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha, essa gente da gente não dá para, porque não tem fã de canária. Essa gente é na gente que crê, negritude é a lição de viver, juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais, e só querem um pouquinho demais, e precisam obrigacionais. Essa gente é na gente que crê, negritude é a lição de viver, juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais, e só querem um pouquinho de paz, e precisam obrigacionais. E precisam obrigacionais. E precisam obrigacionais. E precisam entender racionais. E precisam obrigacionais. Eita que gostoso, salve salve Brasilzão, estamos aqui novamente, com saúde, passamos essa semana recebendo notícias muito boas, assim, dos amigos, da galera, todo mundo vacinando e tal, os pagodes já reabrim, todo mundo se apresentando, eu estou muito feliz, logo, 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 nosso povo vai estar todo se abraçando na rua aí, e a gente fazendo aqueles pagodão, igual de antigamente, né? Eita que gostoso. Tudo bom, Levi? Tudo bem, pai. Você está bem, filho? Semana passada o pessoal gostou demais do pagode, viu? Poxa, é verdade, eu recebi bastante mensagem, foi muito bacana, e estou feliz de novo de poder estar reunindo minha galera, né, pra gente poder fazer esse pagode aí. Que bom, o pai está muito feliz de você estar aqui, à frente do quadro O Samba da Gente. Ronan, meu querido, você está bem? Ótimo, Letinho. Netinho, tem muita gente falando que você queria matar o pessoal com um vídeo que você postou da sua família, dos meninos cantando juntos, da dandara pequenininha, então... É verdade, né? Mas você sabe que eu postei mais pra lembrar, porque eu quero sempre que eles se lembram, eles têm que guardar isso de que eles são irmãos sempre, né? Por mais diferença que às vezes há, e sempre há, é importante a gente postar eles pequenininhos pra saber que é aquilo ali que é a nossa essência. Se fugir daquilo ali, não está bom. Isso mesmo. É uma semana que eu estava muito emocionado, semana de aniversário e tal, aí eu postei aquele vídeo, incrível como o pessoal gosta, como o pessoal vibra com essas coisas. E o pessoal volta lá atrás e fala, Ronan, fala desse vídeo, que eu chorei demais, que sexta-feira... É, é, muito bem. Bom, Ronan, você vai preparando aí, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre as mensagens do pessoal que está aí. Porque agora chegou a hora de eu falar pra vocês um pouquinho do que vai acontecer aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai ter o nosso quadro Dança da Gente. É, logo depois a gente vem com o quadro Rima da Gente. É, é, é a galera da batalha. Esse pessoal da batalha está fazendo um sucesso danado. É uma galerinha do trap, do rap. E aqui, ó, é ruim de segurar. É como o Levi falou na semana passada. A galera é de uma cultura, de uma agilidade, né? No jeito de versar. Muito rápido. Que, meu Deus, muito rápido, muito rápido. Lógico, o nosso Vini, daqui a pouquinho, já saiu daqui. E daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo aqui com a gente, pra dar um alô. Porque ele deve estar chegando já na casa da princesa de hoje, né? E a gente está fazendo assim. A gente busca a princesa e ainda traz aqui no palco. No mesmo dia. Que gostoso. Que gostoso. Então, daqui a pouquinho, o nosso Vini vai estar aqui. Levi, vocês hoje pensaram em fazer o quê? Como é que vai ser hoje aí? Então, hoje é especial demais. Porque eu trouxe esse cara aqui, que é meu irmão de muitos anos. Aquele cara que a gente está sempre junto. E a gente brinca muito em chamar ele, né? Brincar, ele é da área do ABC. ABC. E a gente chama ele de Zeca do ABC. Ah, o Zeca do ABC. É o cabideiro. Então, vocês já sabem quem vamos homenagear hoje, né? Não tem jeito. Então, o cabide, cabide, muito obrigado por ter vindo participar com a gente aqui. A gente sabe do seu trampo. Você está sacudindo o ABC lá, hein, cara? Ô, Neto, eu que agradeço o convite. Levi, meu irmão, de muitos anos, de muitas batalhas, né, Levi? Ô, bastante. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Dizer que eu sou muito seu fã. E dizer que é sempre um prazer estar junto com vocês, com essa família maravilhosa. Nada, você é um filhão também. Então, o que o nosso Zeca do ABC veio fazer hoje aqui? Vamos lá, vamos sacudir aí, né, co? Vamos embora. Vamos embora. Quem é ela? Quem é ela? Quem vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela zela por mim Me encontraram que a menina, moça é donzela Quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Vamos embora. Quem é ela? Quem vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela zela por mim Me encontraram que a menina, moça é donzela Quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim E aí, Levi? Me encontraram que ela tem por mim um chamego E todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho, cabide Será que ela quer ser meu bem? Se eu for na mangueira, ela vai Se eu for na portela, ela está Ela vai no cacique de rampa Ela vai no estácio de sapo Ela vai no pagode, xerém Ela vai no pagode, xerém O que você quer? Meu senhor, por favor, vem ouvir minha prece Só tem a paz quem merece Só tem a morte quem quer Se eu for na mangueira, ela vai Se eu for na portela, ela está Ela vai no cacique de rampa Ela vai no estácio de sapo Ela vai no pagode, xerém Ela vai no pagode, xerém O que eu for na mangueira, ela vai Se eu for na portela, ela está Ela vai no cacique de ramo, ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode xerém Pois sobrou na banqueira, ela vai, sobrou na portela de sá Ela vai no cacique de ramo, ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode xerém E o pagode não vai parar não, vamos embora É tipo o Zeca, daquele jeito, hein? Provei pra você que eu não sou mais disso Não? Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troca minha patroa Eu não sei se ela fez feitiço Mas com barro, coisa assim Eu só sei que eu vou ver com ela A vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser fata curto Não meter minha fé e Cristo Sou beguiço por todo mundo Graças a Deus Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser macabundo Não meter minha fé e Cristo Sou beguiço por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar Mentira! Antes do galo cantar Já vou À noite volto pro lar Pra tomar banho e jantar Só tomo uma, cinco, vai Bastou! Vamos embora! Vem que tem! Vem pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troca minha patroa Vem pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troca minha patroa Vem pra você que eu não sou mais disso Beleza! Que beleza! Oba! Certo! Caramba! Que gostoso! Que gostoso! Cabide! Daqui a pouquinho Você vai dar um alô pra gente aí? Tá bom Porque me parece Que o nosso Vinigrã Já está Já está Na rua Nas ruas aqui Buscando a nossa princesa Junto com a nossa equipe Deixa eu ver aí Salve, salve meu povo Tudo certo? Olha eu aqui mais uma vez Vinigrã Cheio de amor pra dar Pra distribuir Afinal de contas Esse aqui é o dia de princesa E eu mais uma vez Me sinto muito feliz E realizado Em poder realizar sonhos Claro que isso tudo Conta com uma equipe enorme Por trás de mim Por trás do meu pai Por trás de todo mundo Pra gente poder Realizar esses sonhos Trazer alegria Pra vida dessas pessoas E hoje É o seguinte Hoje nós estamos Em Caieiras Ó Apesar de A gente já sabe Que a nossa princesa Não mora em Caieiras A nossa princesa Ela não é daqui Pô, mas o que vocês estão fazendo aí em Caieiras Cara Pois é Infelizmente Ela não colocou o endereço Só que na carta Ela deixa claro Que o marido dela Trabalha aqui em Caieiras Na casa da sogra A gente Enfim Deu o nosso jeito A gente conseguiu descobrir Onde o marido dela Trabalha Então a gente vai agora Lá conversar com o marido dela Pra tentar descobrir O endereço da nossa princesa E fazer essa surpresa pra ela E realizar esse sonho E mudar essa vida E hoje é mais um dia Que a gente tem aqui Pra realizar sonhos Certo? Vamos nessa Vem comigo Vamos descobrir E eu vou contar essa história pra vocês Linda e maravilhosa E que tem muita dor Já já Vamos Vamos comigo Bora Parece que a gente encontrou A barbearia Onde o marido da Mariana Trabalha A Mariana é a nossa princesa Só que como eu falei pra vocês Ela não colocou o endereço Na carta Então a gente conseguiu Achar o local Onde o marido dela trabalha Agora Vamos ver se é aqui mesmo Vem comigo Pode ser aqui Pode ser aqui Oi A senhora é a avó Da Yasmin e da Isabelle Tudo bem Muito prazer Eu me chamo Vinícius Eu vim aqui a pedido do meu pai Mas é um segredo meu e seu Você vai descer aqui? Tá Essa é a avó É a avó dela Das meninas, né? Tudo bem? Muito prazer Prazer Como vai? Qual que é o nome da senhora? Carminda Carminda Muito prazer, Carminda Eu sou o Vini Carminda Eu vim aqui a pedido do meu pai Eu sou o filho do netinho de Paula E é o seguinte O seu filho trabalha aqui Nessa barbearia, né? Eu vou precisar muito da sua ajuda E de muitos segredos Você vai me ajudar? Eu ajudo Tá, vamos lá E aí? Vou ligar pra ele Vamos ligar Será que ele atende Se a senhora fizer a chamada de vídeo? Atende? Então vamos falar com ele Você vai sair Põe no VivaVoz pra gente Oi Mari, tá trabalhando? Oi, tá lá, trabalhando? Ai, chegou uma encomenda aqui pra ela Eu não sei o que eu faço É, porque ela não pôs o endereço direito E acabou vindo aqui Você quer falar com o rapaz? Eu não sei o que que é Tá bom, peraí Você guarda segredo? Ô, tô confiando em você, hein, meu? Sim, tô confiando É o seguinte, cara Essa encomenda que ela tá recebendo aqui É do netinho de Paula É segredo nosso, hein, meu? Agora vai Dona Carminda, eu vou nessa, tá bom? Então, obrigado pela ajuda A gente já conversou com ele Ele já mandou o endereço A gente tá indo lá e vamos Vai dar certo Tchau, tchau Fica com Deus Obrigado Vamos nessa Encontrar a nossa princesa A gente ligou pro Jefferson Contamos pra ele Que a Mari foi escolhida Pra ser a nossa princesa E ele vai passar agora Pra gente aqui O endereço do trabalho da Mari Pra gente poder conversar com ela E, enfim, poder realizar Mais um dia de princesa Oi, tudo bem? Eu tô procurando pela Mariana É você? Você que é a Mariana? Então, Mariana, é o seguinte Eu vim aqui a pedido do meu pai Pra conversar com você Você consegue descer pra falar com ele? Tá bom, desce aqui A gente já encontrou a Mariana Estamos aqui já Ela tá descendo Mas faz silêncio Tá bom Quero ver qual que vai ser isso Na verdade é o seguinte Só pra você entender A gente veio aqui No local onde a Mariana Tá trabalhando Hoje ela tá trabalhando Ela trabalha com o que? Eu acho que ela tá fazendo faxina Invadiu uma casa da patroa Vamos ver Acho que não Aqui, ó Pronto, Mariana Chegou Vem cá, Titi Fica aqui do nosso lado Olha quem tá aqui pra você Ai, meu Deus Eu não acredito Ia morrer de medo É, o mundo de hoje A gente fica meio com medo Fica preocupada Ela tá tremendo Essa é a Mariana, pai Que vergonha Nem fiz a máscara Prazer, Mariana, tudo Tudo Prazer enorme falar com você Isso que daí é o meu filho, o Vinícius E eu pedi pra ele te comunicar Que hoje você é minha princesa Ai, meu Deus Como eu não tô podendo sair Quem faz agora o quadro Vai buscar as meninas pra mim É isso Bate um papo com ele Ele quer conhecer a sua história E eu te espero aqui no palco Porque você já é muito especial Por ter acreditado Mandado a carta pra gente Tá bom? Ai, meu Deus Meu Deus Meu marido não falou nada Ainda bem, né? Foi meu parceiro Chegou Bom, deixa comigo aqui então Que eu vou tocando com ela Beijo É isso, gente Graças a Deus A gente conseguiu encontrar você, Mariana Pra poder trazer um pouquinho de alegria Surpresa Eu vi que você ficou um pouco emocionada Com medo ali Mas eu vou te explicar tudo o que a gente fez A gente passou na casa da sua sogra Na verdade a gente achou a barbearia Que você contou aqui pra gente Na carta onde seu marido trabalha A gente só não foi na sua casa direto Porque o endereço não tava dando certo aqui Não casou, o pessoal não conseguiu encontrar Só que aí a gente foi lá na casa da sua sogra Batemos lá Como seu marido não tava Ele tava no outro trabalho A gente bateu na casa da sua sogra Ela ligou pro seu filho A gente conseguiu falar com ele Pro seu marido A gente conseguiu falar com ele Nessa que a gente falou com ele Aí ele conseguiu passar o contato O endereço do seu trabalho Pra nossa produção E deu certo E na hora que a gente chegou ali Você ficou meio assustada Não queria descer Você achou que era o quê? Ai, sei lá Sei lá, gente Falar que alguma coisa invadia a casa Eu não sei Fiquei com medo Com a morada Não, mas não era nada disso Porque eu tinha um pai Sei lá Não, não É uma coisa muito boa Na verdade A gente já Eu não posso te contar Tudo que vai acontecer Senão vai perder a graça Eu vou deixar pra isso lá no palco Mas Antes eu queria ler com você Um pouquinho da carta Que você escreveu E você me contar Se já mudou alguma coisa Se não mudou O que que tá do mesmo jeito Vamos ler junto Olá, netinho Como vai você? Primeiro gostaria de dizer Que sou sua fã Desde o Negritude Júnior Lembro que fui ver seu show Na festa da uva de Jundiaí Há muito tempo atrás Te escrevo Porque sempre assisti E vejo a transformação Principalmente na autoestima Das pessoas E como a sua corrente do bem Chega e traz alegria Às suas fãs Eu tenho 36 anos Sou casada há 15 anos Tenho duas filhas A Yasmin de 15 E a Isabelle de 12 Minhas razões de viver Hoje eu estou desempregada Já fui vendedora Caixa Sou cabeleireira formada Mas Como o mercado de trabalho Está difícil e exigente Decidi me reciclar E me matriculei Na faculdade de pedagogia Meu sonho sempre foi Ter um curso superior Estou indo nas reuniões Do Movimento Sem Terra Pois eles oferecem desconto Com parceria na faculdade Porém Continuo desempregada E vivendo de bicos De manicure E cabeleireira E para ficar mais perto Da faculdade Resolvi morar Na casa da minha mãe Em Pirituba Ela está com alguns Problemas de saúde E também é muito sozinha Porém Vim sozinha Meu marido E minhas filhas Ficaram no nosso Apartamento Em Caieiras Meu esposo é barbeiro E tem um pequeno salão Lá na garagem Da minha sogra E as meninas Estão ambientadas Com a escola E também As duas fazem jiu-jitsu Eu moro Na casa de baixo Da minha mãe A casa é separada E no momento Só tem um armário E uma cama Até a situação melhorar Gostaria muito De ser sua princesa E me ajudar A arrumar Meu cantinho aqui Um emprego E dar um jeito De trazer toda a minha família Para junto de mim Também a nossa vida A nossa vida Agora é correr atrás Do sonho da Yasmin Ela é competidora De jiu-jitsu E às vezes Não temos condições De bancar as competições E viagens Dela no esporte Se for a vontade De Deus Que eu seja Contemplada Ficarei muito feliz Em te conhecer E se um dia Não chegar Se esse dia não chegar Eu peço que Deus Te ilumine E abençoe Para que possa usar você De instrumento Para trazer um pouco Mais de alegria a todos Um grande beijo Mariana Pois é Essa é a sua carta Eu estou me sentindo Muito privilegiado De poder estar aqui De poder contar a sua história E estou muito feliz Por isso E quero dizer para você Que tem muita coisa boa Para acontecer Muita coisa boa mesmo Meu pai está te esperando Pois é Meu pai está te esperando Você falou que viu ele Só na festa da uva Vi foi assistir Ó Confessar Eu não sou muito chegada Em música A única coisa Que eu sempre ouvi Foi a música dele É Eu gosto Mas ele não aguentava mais Não, mas eu gosto Pois é Eu assisti várias vezes No show dele Na festa da uva Então é o seguinte A gente vai fazer Vamos fazer Vamos levar todo mundo Para o palco Vai ser só você Seu marido é legal E a gente falou Com seu marido Você leva suas filhas E lá a gente conversa Junto com vocês Com ele Com meu pai Você pode dar um abraço No meu pai lá Vai dar tudo certo Você topa? Eu topo Então é isso A gente se vê daqui a pouquinho No palco do É da Gente Aê Vini Gran Esse Vini Está fazendo um sucesso danado O pai está muito orgulhoso Vini Esse quadro O pai tem muito amor Por esse quadro Porque as pessoas Que escrevem para a gente São pessoas que às vezes Moram ao lado de pessoas Há tantos anos E não falam para as pessoas Os seus problemas Mas confiam na gente Aqui no programa E escreve a vida delas Para a gente aqui E eu fico muito feliz Que você tenha honrado Essas pessoas aí E acredite Do mesmo jeito Que eu estou orgulhoso De você Vini Gran O seu Azaf Também vai ficar Viu? Ele vai ficar orgulhoso De você também Muito legal Muito legal Muito bem Nós já estamos aqui Preparando Porque daqui a pouquinho O Vini está saindo de lá E vindo para trazer A nossa princesa aqui A Aninha Parece que já tem Alguma coisa Organizada Mas antes de eu chamar a Ana Cabide Continua na homenagem aí Pode ser? Vamos nessa Vamos nessa Continua Continua Vamos embora Ó Vou cantar uma música Que retrata a minha amizade Com o Levi de Paula Acho que Eu nem sei de que ano que é Mas a gente estava Muitos anos Muitos e muitos anos A gente começando Era surdo nas costas Pelo metrô De São Paulo E anda Pega trem Vai pra BC E vai pra Cacuíba E ouvindo muito o Zeca Ouvindo muito o Zeca Manda aí meu parceiro E aí Ele te escreveu Uma música muito bonita Que o Zeca gravou Que retrata muito A nossa amizade E a amizade que eu tenho Junto com o Neto E a sua família Muito obrigado Pela oportunidade Tamo junto Tamo junto sempre Tá? Vambora Manda aí meu irmão Vamos né? O céu de repente Anoveou O vento agitou As ondas do mar O que o temporal levou Foi tudo o que deu Pra guardar Só Deus sabe O quanto se labutou Custou Mas depois Veio a bonança Agora é hora De agradecer É isso Pois quando tudo Se perdeu A sorte desapareceu Abaixo de Deus Só ficou Você Vamos lá Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou Água baixou Eu tive a certeza Do seu amor Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza Do seu amor Na hora que a gente Menos espera No fim do túnel Aparece uma luz A luz de uma miséria Sincera Pra ajudar Carregando a nossa cruz Foi Deus Quem pôs você No meu caminho Na hora certa Pra me socorrer Eu não teria chegado Eu não teria chegado Sozinho a lugar nenhum Se eu fosse você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza Do seu amor E o céu E o céu O céu De repente Anorviou O vento agitou As ondas do mar O que o temporal levou Foi tudo Que deu pra guardar Só Deus sabe O quanto Se lá voltou Custou Mas depois Veio a bonança Agora é hora De agradecer Pois quando o mundo Se perdeu A sorte desapareceu Abaixo de Deus Só ficou Vamos embora, Neto Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza Do seu amor Quando a gira girou A gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza Do seu amor Quando a gira girou A gira girou De nada Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza Do seu amor Grande beijo pra vocês E até semana que vem Eu tive a certeza Do seu amor Agora o que é, Aninha? Me fala aí Chegou a hora De trançar os braços Com o nosso concurso De samba rock Valeu Arroba samba do cabide Ei, Alberto Que passa? Tchau 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 Nossa Mas quanta elegância Ver vocês dançando assim Muito feliz Muito feliz Com o capricho Da nossa produção Com o respeito Que eles têm Com o nosso samba rock E eu sei Que vocês já me viram Por aí também Já sassarecando Nos bailes da vida A gente tá aqui hoje Recebendo O mestre Ataliba A dona Maria do Rosário O Roberto Dancer E a linha Sampaio Que representam aqui pra nós Old school, né O pessoal que fez Com que toda molecada Pudesse querer aprender A dançar samba rock Porque eles são Os nossos mestres A gente vê isso Como uma oportunidade De, de verdade Prestar uma homenagem A vocês E agradecer Por terem mantido Essa cultura Durante tantos anos Que a gente tanto ama Vocês são nossos convidados Hoje Pra acompanharem de perto Tudo que vai acontecer aqui Porque o Dança da Gente Tá uma coisa séria Até o cenário Os caras capricharam Hoje aqui Então, Chico Vocês, por favor Fiquem à vontade Tá? Podem ficar À vontade ali Pra curtir com a gente Então, eu quero agradecer aqui Sobre a direção do Will Produção da nossa Dandara E também do nosso André É... Esse quadro Tá do jeito Que a gente gostaria que fosse E é daqui pra melhor À medida que a gente For tratar a dança A gente quer tratar Com todo respeito Eu quero dizer Que nós temos aqui Um grupo de jurados De pessoas De responsa Que estarão aqui Pra ter sempre Um aval técnico O Claudio Nostalgia Que tá aqui hoje Também O Del Sambarroquiano Bom Malandro Meu mano Marco Martoli E também O nosso Tibless Bom Eu quero agradecer Também a participação Especialíssima Hoje Dele que trampa Com o meu mano Dexter Dexter Bom Malandro Que é o nosso DJ Lu Que tá aqui Curtindo com a gente Hoje DJ Obrigado Por estar com a gente Aqui hoje Bom Nós vamos conhecer A nossa primeira dupla Hoje Que vieram pra se apresentar aqui Onde os jurados Vão ficar Analisando Eu quero que entre aqui A primeira dupla A senhorita Sablina Oliveira E o Pedro Henrique Podem entrar Por favor Onde os jurados Onde os jurados E o Pedro Henrique Podem entrar Diga Onde os jurados Os jurados Diga Onde os jurados Onde os jurados Tchau. 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 Sabrina, parabéns. Muito bonito. Eu sinto que tem, assim, uma grande simpatia, que vocês fizeram o show, passaram o recado. Parabéns, viu? Meu mano, o T-Bless. O negão sorridente. Bom, oletinho, tudo em paz, tudo beleza aqui. Eu achei o casal Pedro e Sabrina incrível. A música me chama muita atenção. Quem me conhece dos tempos do Vitrola, essa levada meio Rei Charles, meio... Né, Matório? Essa levada... Essa levada Vitrola. Essa levada Vitrola. E, particularmente, a música já me pegou. Quando eles começaram a dançar, já fiquei felizão aqui. Sorriso no rosto, a vibe alta astral. Parabéns. Muito bom, muito bom. Que legal. Então, parabéns a vocês. Daqui a pouquinho a gente retorna para saber aqui qual é a nota que os jurados vão dar, porque vocês vão conhecer agora a segunda dupla de hoje. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Carla Leilani e Will. Aplausos. 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 Tchau, tchau. 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 Muito bom, muito bom. Os nossos jurados já estão ali analisando, pensando na nota, mas seria bom, ô Jennifer, você que está desse lado aí, me passe aí para os nossos mais experientes falar um pouquinho o que eles estão achando aqui das apresentações até agora. Muito bom, estou gostando muito. Amei o casal, brincando muito com a gente, interagindo muito. Gostei, muito bom. Parabéns. Ai, receberam aqui, olha, uma benção ali, né? Dos nossos mais experientes. Muito legal, muito legal. Então, quero saber também, deixa eu ver quem que eu vou te bless. Você que está aí quietinho, me fala aí, o que você achou dessa apresentação? Tchau, gostei também muito, né? Eu também estou meio na onda do matório, do artístico, né? Na harmonia do casal. Eu achei o Will sorridente pra caramba, achei legal a parte do Will, uns trejeitos assim no rosto, bem legal, que estava curtindo, né? E a Carla também, sorridente, lindona. Os movimentos, achei difícil, né? Para mim, dificílimos. Vocês desempenharam muito bem, muito bem. Show de bola. Que legal, muito bem. Muito, muito bom a apresentação de vocês. Podem ir por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai saber as notas que os nossos jurados vão passar para todos que estão se apresentando aqui. Porque agora chegou o momento de vocês conhecerem a nossa terceira dupla de hoje, que é a Denise Flório e o Carlos Nascimento. Chega mais! Que legal, muito bom a apresentação! 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 Muito bom, que técnica boa. Jennifer, faz uma gentileza, eu quero saber ali o que os nossos mestres acharam aqui, um pouquinho sobre essa participação. Gostou, Cláudio, como é que foi essa daqui? Como é que é? Legal, faz tempo que eu não vejo um nível alto assim bacana. Eu como sou um júri mais técnico, né? Então eu estou analisando tudo o que eles fizeram aqui para poder fazer uma boa competição geral. Mas parabéns, está ótimo, gostei. Todos os três foram de parabéns, eu estou emocionado, estou emocionado. Que legal, que legal. Pode ir por aqui vocês, por favor. Daqui a pouquinho a gente vai saber o resultado que os nossos jurados analisaram as danças, as performances. E modesta parte, é tão bonito de ver como eles se preparam, como eles se organizam. Vocês estão assistindo a gente aí, Brasil afora? Talvez não tenham noção, mas o samba rock, eu faço questão de explicar, é uma dança muito tradicional aqui do estado de São Paulo. Não é só da capital, muito pelo contrário. Todo o estado de São Paulo, as famílias, as comunidades se organizam. E é um tipo de dança que se dança em casa. Então, para você ter uma ideia, um pessoal que está aqui na capital, que nunca viu uma família que está lá em Ribeirão Preto, por exemplo, quando se encontra, conseguem dançar, porque é uma dança tradicional. E é que a maioria das pessoas aprendeu a dançar, sabe como? Com a porta. Tem toda uma história muito linda sobre o samba rock, e é por isso o nosso cuidado. Bom, não dá para enrolar mais, porque chegou o momento de chamar os três casais que participaram. Por favor, podem entrar aqui. Vem aqui com a gente, rapaziada. Podem ficar aqui. Muito bem. A dupla 1, a dupla 2 e a dupla 3. É assim mais isso. Aí. Eu vou pedir para que vocês passem, meninas, ali o microfone para os mais velhos. O Gabi também pode passar ali para eles. Porque eu gostaria aqui de saber, na opinião de vocês, qual foi a melhor dupla. Não que os outros casais não foram bem, todos estavam maravilhosos, mas nós sentimos que o casal número 3 conseguiu unir o que tem de melhor no tradicional e no moderno nesse momento. Ah, conseguiram juntar. Consegui. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos saber aqui então quem será o campeão de hoje na dança da gente. Põe no telão. Ai, meu Deus. 36, 36,5. Sabrina de Oliveira e Pedro Henrique. Aí. Muito bem. Muito bem. Que legal. Que legal. Vai. Olha. Bom. Foi acirrado. A gente percebeu que o nível da galera hoje aqui foi técnico, né, galera? É isso. Vocês podem, por favor. Diga aí, diga aí. O que eles apresentaram, os três, né? Os que eles apresentaram aqui foi um show. Parabéns. Parabéns pelo figurino também. Foi. A gente que é da dança e sabe o quanto isso também é difícil, a correria, como que é. Tudo em cima. Obrigado, Neto. Obrigado, cara, pelo espaço que você está dando para o samba rock. Isso é muito importante para nós, para a nossa cultura. Para você que está assistindo aí, mano, fala para todo mundo assistir, compartilha o vídeo. Aviso o gueto, né? Aviso o gueto, porque a nossa hora é essa. A nossa na TV, mano. Ajuda a nós, Brasil. É nós. Valeu, Neto. Eu agradeço, obrigado a vocês. É minha obrigação, né, ou não é, Matório? Sim, com certeza. Olha, Neto, é muito bacana ver o alto nível, assim, tanto de figurino, como de simpatia, como da trilha musical. E a gente discutiu bastante aqui, assim, e não todos concordamos. Isso que eu achei interessante. Teve uma opinião ali, teve uma opinião aqui que nós julgamos mais um aspecto, vamos dizer, de show e outra opinião ali. É importante que se diga isso. Foi muito discutido e sempre lembrando que numa competição, acho que o importante é saber que o nível está alto. E, Neto, que maravilha esse programa, quero muito estar aqui sempre que você me chamar. Isso aqui é uma coisa muito importante para a nossa música, para a nossa dança, para o nosso samba rock. Muito obrigado, muito obrigado a todos por a gente estar aqui, viu? Ah, querido, Matório, você é um querido. A gente vai organizar, quando a gente fizer uma grande final, de vocês estarem aqui, de vocês, com certeza, fazer um showzão para a gente aqui, porque é referência, né, Será uma honra. Será uma honra. Nosso clube é referência. Tamo junto, Matório. E aí, Bré, vem o mano. Cara, primeiramente, obrigado, produção, obrigado, Netinho, pelo convite de estar aqui. Uma responsabilidade muito grande, né? Casais de altíssimo nível, figurino, interpretação, a dança, movimentos, tudo. O Matório falou completo, o que ele falou, concordo, número, gênero e grau. Foi muito democrático a nossa discussão aqui, a gente nem se passa e se falou. Eu e o Matório, o Xixi chamamos uma coisinha ou outra aqui, mas o técnico ficou para lá. Para ficar justo, eu achei que foi, todos estão de parabéns e parabéns pelo programa, pelo espaço, Netinho. Valeu. Ah, querido, obrigado. Bom, vocês estão elogiando muito aqui, mas é claro, a gente tem que agradecer o pessoal da West LED, que são os nossos responsáveis aqui pelo painel de LED. O pessoal que curte também o samba rock, falaram, vamos dar um incremento para os nossos dançarinos, né? O pessoal do Clique Veneza também, responsável pela pista de dança, uma pista elaborada para que eles pudessem ter uma apresentação a nível deles. A gente quer agradecer demais o carinho de todos vocês. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para a dupla campeã. Vem aqui, por favor. Passe os microfones aqui para os dois. Porque no nosso quadro, aqui no Dança da Gente, vocês já estão com mil reais garantidos. Está na mão. Vocês são bons, vocês se garantem. Já se conhecem há muito tempo? Há três anos. Três anos. Há três anos. Dançam juntos há três anos. São de alguma academia, de algum... A gente é da equipe Chamando Swing. Chamando Swing. Ai, que da hora. De onde é? De onde é? Da Zona Sul de São Paulo. Da Zona Super de São Paulo. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que ela é definidora. Vocês querem ir embora com mil reais ou vocês querem tentar a sorte na próxima semana para desafiar o campeão da semana que vem e pegar 50% do que ele teria? Veja bem, se você disputar com ele na semana que vem, se você ganhar, você vai embora com 1.500 ou pode acumular querendo disputar também com a outra dupla. Se você perder, você que vai perder 500 e ele vai ficar com 500 seu. É a tática da metade que a gente aplica aqui. Eu preciso saber. A gente fica. A gente gosta de desafio. Eba! Olha aí! Os caras não amarelaram, não! Galera querida, então o negócio é o seguinte. Na semana que vem, o quadro Dança da gente está de volta com muita disputa, com muita emoção, com muita reverência a esse que é um quadro que representa o nosso povo da periferia. Galera do gueto! Então, um grande beijo e até semana que vem! Ui! Hi, 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 hi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, todo mundo sabe que hoje é o Dia dos Pais, né? E o Negrão vai ter uma surpresa! Será que ele vai gostar? Para tudo! Fala, Negrão! Tchau, tchau! 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 Beijo com Deus! Tchau, tchau! Fala gente! Fala pai! Fala Pai! Pois é! Tchau, tchau! Esse ano eu estou passando aqui para desejar um Feliz Dia dos Pais para o Senhor e para mim também, né? Eu me vivo também! Ele, que agora sou papai do azar! Eu estou muito feliz! E uma das coisas que me perguntaram Era assim, o que você aprendeu com o seu pai Que você quer passar com o seu filho E isso é muito sério Porque o Senhor deixa muitos ensinamentos pra gente todos os dias Mas eu acho que um que eu tenho trabalhado Que eu tenho pensado Que é o que eu quero deixar pro meu filho É a paciência e o amor Eu acho que o Senhor exerce isso muito bem A paciência e o amor São sete filhos, né? E imagina que pra criar os sete filhos tem que ter muita paciência Porque todo mundo tem a cabeça uma diferente da outra São sete cabeças pensantes Sete opiniões diferentes Sete vontades diferentes Então eu acho que o Senhor exerceu muito a paciência a vida inteira E continua exercendo até hoje E claro, eu peço um pouquinho mais de paciência com todos nós sempre Como filho, eu tô te pedindo isso E como pai eu quero trabalhar a minha paciência todos os dias com meu filho E ensinar ele a ser uma pessoa paciente Eu acho que isso é muito importante E o amor A compaixão Eu acho que isso é um dom que o Senhor tem, que o Senhor carrega E que o Senhor exerce muito bem E que eu quero todos os dias poder praticar Eu sou muito grato Por todo o amor e carinho Por toda a atenção que o Senhor tem por mim Estou muito feliz em estar fazendo parte do seu time E que está fazendo parte do programa da gente hoje Entendendo tudo o que o Senhor passou com as princesas É uma... Tem sido uma experiência pra mim muito grande E eu me sinto muito honrado em poder levar esse quadro junto comigo Porque é um legado que o Senhor deixa E eu estou muito feliz mesmo de poder fazer parte disso E que eu possa todos os dias Fazer com muito amor E com muita paciência Tá? E que assim eu seja também dentro da minha casa Que eu seja a metade do que o Senhor é pra gente como pai Tá bom? Eu te amo muito Eu desejo um feliz dia dos pais Pro melhor pai do mundo Depois de mim É verdade É nóis pai? Valeu, Vini Te amo Obrigado Salve, salve Bom, cheguei aqui pra poder falar um pouquinho do meu pai Que é, com certeza É inspiração pra mim, né? O meu espelho É a pessoa que eu amo Que eu divido todas as minhas ideias Falar do meu pai sempre me deixa muito emocionado Pelo seu amor Pelo jeito como ele trata as coisas A família Enfim Eu sou muito Sou muito grato A tudo que o Senhor fez por mim O que o Senhor faz por mim Eu sou muito grato Por ter permitido com que eu pudesse sonhar E ir em busca desse sonho Viver desse sonho E o Senhor sempre me apoiando Sempre acreditando em mim Hoje, inclusive, né? Nesse dia dos pais Hoje eu também sendo pai É o que eu mais carrego E quero poder oferecer tudo isso pra minha filha também Pra que ela também possa sonhar Que ela possa atingir tudo Tudo que for possível, né? Quero poder dar todas as oportunidades pra ela Pra ela ser feliz Assim como eu sou E muito grato por ter tido O Senhor Por ter permitido com que eu Pudesse viver do que eu amo Que eu pudesse exercer o que eu amo Tendo o seu apoio Tendo o seu amor E é o que eu quero também oferecer pra minha filha Fora tudo que o Senhor me passou também Como o pai Todas as lições Todos os ensinamentos Educação, etc e tal Tudo Tudo que a gente tem que levar, né? Que é a sequência da nossa família Te amo, pai Feliz dia dos pais O Senhor é meu espelho O Senhor sabe disso E eu falo isso todo dia Te amo Oi, pai Pessoal, tudo bem? Falar do Senhor no dia dos pais É sempre muito bom Porque Sempre te falei isso Eu acho que Todo mundo já percebeu O quanto o Senhor é um bom pai O quanto o Senhor foi E continua sendo um bom pai Não é fácil Você ter sete filhos E E assumir E ter a responsabilidade De De arcar com os sete, né? E fora as outras coisas Que o Senhor faz por nós De Fazer questão De todos estarem juntos, né? De E todos pelo menos se respeitarem E Isso é muito bom A gente tem A gente tem passado por muitas coisas Porque é claro Tá todo mundo numa fase muito adulta, né? Todo mundo com suas responsabilidades Todo mundo Pensando na sua vida Porque Acredito que é uma das coisas Que o Senhor sempre quis pra nós O Senhor sempre Deu meios e caminhos Pra que a gente construísse Nossa própria vida E Tá todo mundo nesse rumo Todo mundo tomando esse caminho E eu, é claro Continuo morando com o Senhor Mas Eu sou muito grato Eu sou um filho muito grato Por tudo que o Senhor fez por mim E tenha E aproveite esse dia Aproveite O Senhor merece E saiba que tudo Que cada filho fizer a partir de hoje É responsabilidade de cada um O Senhor deu todos os meios O Senhor deu os caminhos Deu os ensinamentos pra cada um Então tenha orgulho Tenha orgulho Porque o Senhor foi um ótimo pai Todos nós te amamos Feliz Jesus Eita nóis Ah, isso que vocês estavam armando aí, né Armando uma Uma pegadinha comigo, né Ah, não Não acredito Não acredito Eu tava Eu ia falar Cadê a gata e a Dandara Que faltaram as meninas E ainda vem o Sante Ah, que lindo tu vô Ei, você veio A gente te ama, né Tinho Ele já começou Ele já chegou falando Ele fala assim Ele fala Esse é o meu vô É o vô da gente Como é que pode ser o vô da gente? Você tá bem? Ah, tem que ter um bolo Claro, eu entendi Tem que ter parabéns e bolo, né Tá certo É festa, né É um Isso aqui é um tagarela A gente se deixar E você sai falando É, mas ó Eu te amo Então, ah É uma música Entendi Só que é o seguinte Você não é artista aqui não, viu E hoje é dia dos pais Não é dia das crianças Vai lá Vai lá ver Meu Deus do céu Que moleque, mano E aí, meninas Obrigado por vocês terem Eu tava estranhando No vídeo ali Falta duas, né Contei cinco Faltaram as mais bonitas Tudo bem que às vezes Eu perco a conta Porque são muitas Não, mas a gente quis fazer Uma surpresa pro senhor Que o senhor merece E a gente te ama muito Ah, filha Obrigado Eu também Amo muito Todos vocês Todas vocês Esses meninos Que nos dão muito trabalho Nossa, muito Vocês que estão Mulheres hoje Gatinha, mãe Como é que pode, né A Dan que já está namorando É uma família muito grande Muito grande Mas a gente também sabe Que ser avô É ser pai duas vezes Então eu queria chamar Todas as crianças Da nossa família O que é que vocês fizeram Vocês chamaram os índios Todos Meu Deus Olha o Arthur Matheus Valentina A Ayla Olha só Oi Que lindo Mas Sintam-se beijados Pelo vovô Todo ano Vocês inventam Um negócio também Obrigado Viu, gente Obrigado Por vocês Eu fiquei sabendo Que a Valentina Quer cantar uma música Com todo mundo Pro senhor É Então ela vai começar Eu acho que o senhor Conhece essa música Bom, se é Valentina Eu vou pensar Que aqueles funk Que ela gosta Não, não É um pouco Mais romântico Você está romântica Hoje, Valen? É? Então está bem Vamos ver O que você vai aprontar Que seja eterno Enquanto dure Esse amor Que dure Para sempre Que seja Abençoado Por Deus Que seja Diferente Que lindo Que tenha alegria Que põe Minha pobre Em mim Oh Quem é Que não quer Um amor Assim Oh Muito obrigado Vocês são cantores E esse aqui Que a voz ficou grossa Agora, né? Gente Esse aqui É o Matheus É o mais velho Ah, ô filho Com flores e tudo Ah, obrigado Obrigado Vocês estão me papalicando Muito Alguma coisa Tem Olha aí Obrigado Isso aqui é coisa Da Carminha, né? Isso aqui é a Carminha Que devem ter aprontado Também com vocês Obrigado Fabrício Obrigado Obrigado Cada um de vocês Cadê? Dá um para cada um Tem um coração Para cada um Ah, gente É isso, né? Eu só posso agradecer O carinho de vocês E aí, Arthur? Tudo certo? O Arthur é um bom malandro Meu parceiro de obras Aqui o estúdio que a gente fez aqui Quem ajudou, né, Arthur? Foi eu, né? Pegou no batente Frankl está com a voz mudando Já está com Quantos anos? Doze? Treze Treze anos, mano Quem diria, Dan? A gente pegou esses meninos, né? É, eu pensei que eu nunca ia falar essa frase Mas eu segurei todos no colo Estatia, estatia Bom É, pessoal Vocês estão em casa Acho que puderam Alçante Sempre aprontando Mas vocês estão em casa Puderam conhecer pelo menos Um pouquinho Um pedaço da família, né? Falta ainda mais alguns índios aqui Mas a maioria está aqui Obrigado Obrigado pelo carinho de vocês E eu divido esse momento Com todos os pais do Brasil A vocês Meu muito obrigado Nós que agradecemos, Netinho Agora os índios Dandara e Ágata Vão continuar nos bastidores Acompanhando o Negrão Porque o programa continua Senhoras e senhores Eu acho que chegou a hora de parar tudo É isso, Aninha? Para tudo Chegou o momento que a juventude pira Vamos para o nosso concurso Rima da Gente Ei, larilaraia Quando chega esse momento Eu sou obrigado a chamar ele Ele Que é o MC mais querido do Brasil Que coordena todas as grandes batalhas Que acontecem Considerado por todos que discutam Que fazem rima E que é A pessoa que conduz o quadro Para a gente aqui No programa é da gente No quadro rima da gente Ele é dirigido simplesmente Por Márcio Branco Pelo Felipe E pelo DJ Negro Rico Senhoras e senhores Bob 13 Salve, salve família Novamente Vem que vem Vem que vem Vixe Maria Do nosso jeito, né? Salve, salve meu parceiro Mais uma vez Mais uma semana Abençoada para todo mundo Dia de felicidade Dia de mostrar a energia da molecada Dia de exaltar o hip hop A cultura de rua A cultura das batalhas de rimas Muito obrigado pela oportunidade De estar mais uma vez aqui Agradecer de coração A Colors Brasil Márcio Branco Negro Rico A todo o pessoal de casa Que está assistindo As nossas assistentes Né, mano? Meu Deus Isso é inspiração Isso é louco, mano E também Aos nossos jurados de hoje Que toparam participar Que vão ser as pessoas Responsáveis pela decisão Do campeão de hoje Quem é que veio hoje? Apresenta pra gente então Bora Ela que mais uma vez Está aqui Representante do rap Do sul do país Veio das batalhas de rima também K. Alves Beleza, cara A participação Mais uma vez Está aí com vocês E mais uma vez Vamos ver o que esses meninos têm Pra mostrar É isso aí Ele que é da Zona Oeste de São Paulo Nego Moa Amém Salve, salve, Bob 13 Salve, Netinho Vamos esperar bastante rima boa hoje, hein, rapaziada Bastante pantilá, hein? Bravo, brabo Bravo, brabo Ele que já rimou aqui também Teve uma performance ótima, mano Muito bom Representante das batalhas Ale Muito obrigado aí Dessa vez como jurado Vamos ver o que os meninos têm pra apresentar Ele que também já foi jurado aqui Certo? Olha essa carinha icônica, velho Você olha pra ele e dá vontade de dar risada Ele já tá sempre tirando, né? É, sempre de resenha Salve, salve, meu mano Fleck Opa, boa, 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 boa Mano, hoje eu vim pra ver uma batalha Fica suave E quero ver isso aí, tio Quero ver sangue Você tá ligado E ela, que é um jovem talento Canta muito, viu, Netinho Eu vi ela ensaiando ali Tem uma voz poderosa E vai ser nossa jurada Porque ela também é das batalhas Minasa E aí, família Satisfação Primeira vez aqui Mas primeira de muitas E eu quero ver Quero ver sangue Que legal Bob, sem perder tempo Explica pra gente O que vai acontecer hoje Hoje, Netinho Teremos Uma batalha de quatro MCs Tá? Semifinal E final E o campeão de hoje Leva Quinhentos contos Quinhentão Quinhentos reais Porém Ele já foi desafiado Pelo campeão da semana passada Lembra? Ah, tá Ele pode aceitar ou não É isso? Depende se ele quiser ou não Ah, caramba Aí, mas então Eu digo uma coisa Se ele Aceitar O campeão da semana passada Tá aí pra pegar ele? Ele veio diretamente Do Distrito Federal O Marinho Só pra enquadrar ele Só pra chegar como? De frente O Marinho é bicho solto É, rap Não tem de brincadeira não Que da hora Bob, então não vamos perder tempo É tudo com você, meu compadre Bora que bora E aí, quebradinha? Como vocês estão? Espero que bem Hoje vou convidar Quatro MCs Dois de cada vez Formato semifinal e final Pra uma batalha de improviso É tudo feito na hora Em cima da batida do rap Que é o rap que corre na nossa veia Certo? Certo, Bob 13 Na primeira semifinal Creus e Alex VL batalharam Olha só Cê tá ligado, né parceiro? Agora você é meu freguês Já ganhei de você Já perdi a conta de quantas vezes Essa é a fita Demorou, o bagulho é louco Já perdi as contas Hoje ganhar vai ser fácil de novo Aê, truta Eu não me importo com perder Porque aprendi que a derrota Só me ensina a vencer Aí cê tá ligado Seu verso não foi puro A derrota no passado É uma vitória no futuro E aí, Bob Quem vai para a final? Três Dois Um Quatro votos a um Creus Primeiro finalista Satisfação, rapaziada Satisfação aí, rapaziada Também, tamo junto Na outra semifinal, Bob Tivemos HC e Madruga Veja só Eu sou Madruga Venho aqui Peço licença Pra chegar primeiramente Um forte abraço Pra batalha do Kepa Agora eu vou te dizer Tô no rima da gente Eu mato esse MC No trap Funk Ou no repente Não importa se é trap Bombep Não entendo Mano Ou meu aliado Você é uma druga Lembrei até lá do Chaves O papel inverteu Qual cascudo E qual o lado? E aí, Bob Quem vai para a final Enfrentar o Creus? HC ou Madruga? Que que cê acha? Jurados estão prontos? É com vocês, meus lindos Três Dois Um Quatro votos a um HC Finalista Uau E agora, Bob 13 Netinho Alex VL Versus HC Na grande final Bora que bora Minha gente Grande final Dessa batalha Chamada Rima da gente Aqui Nesse programa Lindo do Netinho E eu vou convidar Os dois finalistas De hoje Cola pra cá Creus E aí, meu mano Chega aqui desse lado Pra enfrentar o Creus Nessa final Cola pra cá HC E aí, meus queridos Isso mesmo Sem simpatia, pai Sem simpatia Agora é sangue no olho Caramba O clima já se instalou Já se enfrentaram alguma vez? Vixe Perdemos até as contas já Os caras Nós não sabem nem quanto Tá o placar um do outro Mas nós já batalhamos muito Foram tantas E tantas E tantas Então é poucas ideias, mano É isso mesmo Ele já chegou fazendo assim, ó Sem simpatia, certo? É assim que tem que ser Na batalha, pai Tá ligado Sem simpatia Sem muita conversa Vamos ver um trecho Dessa final Eu te espanquei Não entende Meu irmão No ramelo Não é rasteira Capoeira Tem o martelo Você tem que entender Meu irmão Qual é que é Se eu tô de bananeira É a diferença Para os pretos Tá de pé Ah Você pode ficar de pé Você sabe que agora Meu truta Eu sei que você é ralé Você sabe que agora Eu vou além Eu posso ficar de pé Mas eu não desejo Nunca derrubar ninguém E aí, Bob Quem vai para a final? Então estamos aí Com os jurados a portos 3, 2, 3, 2, 1 3 votos Creus Finalista Oh, campeão Perdão Creus Campeão Do Rima da Gente Caraca, mano Caraca, mano Oh, eu nunca tinha visto Isso aqui Como que é? O que que significa? Explique, por favor Ele fez assim Não sei se vai dar para mostrar Mas na minha divisão de pontos Na minha contagem de pontos Tanto presença, rima, flow, métrica Eles tiveram empatados em praticamente todos os altos Quando um sobressaiu O outro foi No round seguinte O outro foi E assim Alternando Chegou ao ponto Que eu fiz a minha contagem E deu empate Que legal Que legal Tá joia Mas você sabe Que se cada um votasse Se tivesse 2 a 2 Você ia ser obrigado a escolher Claro Não ia ter boi Não existe empate na final Rapaz Eu tava tirando a minha É Mas juraram Tem que escolher Contagem Não Importante Graças a Deus Isso deu certo Isso deu certo Deu certo Porque assim, Netinho Por exemplo Ele foi neutro Porque ele achou que deu empate Se a K E o Nego Moa Votassem pro Creus O Fleck E a Minasa Votassem pra ele Ia ficar 2 a 2 2 a 2 Aí Ele ia se comprometer Mais ainda Porque ia sobrar Exclusivamente pra ele E no final Escolher quem seria o campeão Mano do céu Mas foram 3 Votos pro Creus Então Ele foi o campeão Muito bem O que vai acontecer agora Bob? Agora É o seguinte Mano Esse cara aqui Tem que responder Pra você Netinho Se ele vai querer Colocar A premiação dele Em jogo Né Se ele vai querer Desafiar o Marinho Que o cara Pegou o avião Veio pra cá Pra bater de frente Com ele E ainda Corre o risco De ele falar Não quero mano E o Marinho Voltar Pra casa Sem Eu vou fazer Eu vou fazer tipo Aqueles moleques Na escola Tá ligado Ó mano Você vai dar Essas mano Mano O cara tá O cara veio de longe Ó Eu não quero Pobreção e ninguém Mas Você vai arregar Sei não Os cara Os cara Era embaçado Na sala de aula Mas ó Você tem todo o direito Todo o direito De ir embora quieto Com o Quentão Mano Pagar as contas Ajudar em casa Tá ligado? Fazer uma presença Pra família Quentão Ó É o seguinte Eu queria mesmo Levar os Quentão Pra casa Tava precisando De pagar umas contas Aí Ó Mas o Marinho Veio lá do DF Veio de longe Então pra ele não Dar viagem perdida Vamos meter as caras Mesmo É isso Vai pra cima É isso Marcha Aê Muito bom Para tudo Bob13 Agora Creus Vai enfrentar O campeão Da semana passada O Marinho O bicho vai pegar Nós temos uma parada Pra resolver hoje aqui Temos né cara Temos agora O campeão de hoje O Creus Que mandou muito Mas temos que lembrar Que tem um cara Lá de Brasília Que veio só Pra enfrentar ele Que embaçado demais Também Embaçado demais É Isso aí Os caras ali Vão ficar No veneno No veneno De verdade De verdade Eu vou ficar É quieto lá Tá É com você isso aí Família Vamos agora Para a batalha Dos campeões Dessa semana Com o da semana passada É um desafio Maioral aqui Pra ver quem vai levar Um dinheirinho a mais Pra casa E quem vai perder Um dinheirinho a mais Tá ligado É aquele negócio É aquele negócio Que vai ficar em jogo Que vai trazer mais garra E mais disputa Então cola pra cá Creus Que da hora Que da hora Ô Creus Você tem o direito Pra ganhar um beijinho De boa sorte Meu parceiro Não é meu não Não é meu não Não é meu homem Você é louco Agora eu tô com o dobro De sorte Aê Creus Você já tá ligado Né pai Você conhece A trajetória desse cara Você é louco Marinho É aquele cara Que tipo assim Não só eu Mas 90% da minha geração Toda cresceu Assistindo ele Tá ligado Então tipo Não é só Uma batalha Mas é uma honra Rimar contra o Marinho De verdade E vai estar sendo Uma honra Um sonho realizado De verdade Então cola pra cá O brabo Marinho Aê meu mano Marinho Ô Gabi Dá um beijo De boa sorte Do meu mano Marinho Aí Marinho Arrebenta aí Meu parceiro O Brasil ainda Tá com você Salve galera Salve Netinho Tamo junto É isso meus amigos Não vou me embaçar Demais não Que aqui agora É batalha Bate e volta Toma lá da cá Quatro vezes Dois versos Pra cada um Marinho Começa É a batalha Dos campeões Rima da gente Vem com nós Quebradinha Batalha bate e volta Um ataque contra o responde E a galera Quer o que? Sanker Batalha bate e volta Um ataque contra o responde E a galera Quer o que? Sanker Se é o que a galera quer Então agora eu vou falar Se é clima de guerra Com certeza eu vou chegar Que eu vou chegando E nessa fita Cê não erra Cê é o Creus Eu sou o Creus Chames Deus da guerra É Por isso agora que Eu sou eficaz Eu tô lutando uma guerra Pra mim proclamar a paz Cê sabe que agora Você não é ótimo Lutar uma paz sanguenta Lutando por um futuro próspero Eu acho massa mano A tua obtenção Só que cuidado Pra não entrar em contradição Guerra e paz é uma bifurcação Escolha o caminho certo Ou vai morrer na contramão Aí Eu posso até morrer na contramão Cê tá ligado Eu faço improvisação Mas sabe por que eu fui pra aquele caminho Ou aliado Eu tava no caminho certo Buscando os amigos errados Buscando os amigos errados Cê tentou ajudar Só que pra ajudar alguém Primeiro tem que chegar lá Se eu esticar a mão E tiver no fundo do poço Nóis não arruma nada E morre mesmo sem almoço Eu quero ajudar Todos os meus amigos E todos os meus parceiros Mas pra isso Truta eu busquei Me salvar primeiro Sabe que agora Você não é de repente Antes de salvar os outros Eu salvei minha própria mente O ideia é ligeira Mas cê tá ficando a êxodo Eu acho que o seu problema É tentar salvar de si mesmo Dê uma gaguejada Pra você entender Entrando nesse ritmo Pra fazer compreender Ele falou do meu problema Pode pá O meu problema É entrar na sua mente Fazer tu gaguejar Aí cê tá entendendo Esse é meu problema Por isso eu vou rimando Contrariando o sistema Caraca, não arregou Fui pra cima Louco, louco Yeah, yeah, yeah Yeah Ave Maria Temos aqui o primeiro round Da Batalha dos Campeões Marinho atacou Creus respondeu E os jurados estão Em suas posições Prontos para apontar Quem levou o primeiro round 3, 2, 1 1 a 0 Creus Terminou, começa Moleque monstro Estão prontos? Vai que vai Eu falei que eu cresci assistindo sua geração Pra mim é um sonho fazer essa improvisação Pra mim é um sonho fazer essa improvisação Mas sabe que agora eu rimo com o gelo Realizando meu sonho Construindo seu pesadelo Não é pesadelo? Calma, não se ilude Do filme que tu assiste Me chame de Fred Krueger Vou invadir teu sonho Te mostrar como é que faz A garra dos antigos Que é muito mais eficaz Porque se é o Fred Krueger Não entendo no momento Pra realizar meu sonho Eu não durmo faz muito tempo Aí cê tá ligado Isso cê não se entende Por isso nas suas ideias cê se prende Eu acho interessante o tal do Lívia Brito Pra você ser melhor Falta um pouco de equilíbrio Se tu não dormir Você vai socumbir Cê precisa descansar Pro teu corpo se obstruir Cê tá ligado Que agora eu sou capaz Eu me equilibro Nas minhas cordas vocais Fique fazendo slackline Tá ligado, mano Eu vou surfando nessa line Essa foi legal Por aqui não pega nada Vi que cê assistiu meu programa Na semana passada Mandei da corda vocal Cê pegou a inspiração Mas agora não dá pra fazer Minha rima, né, meu? Assisti o seu programa Tá ligado, mano Que eu vou rimando Sabe que eu tô Improvisando Até porque é assim Eu prefiro o do Netinho Pois o seu programa É só rimar ruim Falou de corda vocal Acho legal na sessão Tá faltando afinar Esse violão Que eu tô fazendo aqui Ao vivo, sabe, demorou Eu afino no ouvido Você no afinador Minha nossa Jesus Jesus Show de bola Cuida desses meninos Vamos que vamos Nossos jurados Estão ali Apreensivos Decisão Cabulosa Três Dois Um É, meus amigos Cinco votos Cinco votos marinho Agora E é terceiro round Meu Deus É disso que o Brasil gosta, né, bicho O brasileiro gosta da discórdia Se tem algum desentendimento Se tem algum debate O brasileiro tá ali, velho Ligadaço Então, mano, merecido esse terceiro round Porque como, né, tinha audiência Mas lá em cima também, né, pai Bob, é importante você falar o que que tá em jogo Explica pra galera Galera Cada um Dá pra dar uma viajada, né, pegar, curtir um rolê Dá pra fazer o que quiser, mano Mas é isso, mano Não vou pensar no que se pode fazer com o dinheiro Porque quando o MC pensa nisso Ele perde É Se o MC, ele fica antes de ir pra batalha Nossa, se eu ganhar Eu vou fazer isso e fazer aquilo Mano, ele perde Perde Ele só tem que pensar em batalhar bem E o dinheiro ser a consequência, né, não? Eu tô errado Certíssimo, certíssimo Então é isso Bora que bora Quem começa esse terceiro round? Creus no ataque Marinho na resposta Poucas ideias DJ Chama a nós E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hop Hip Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hop Hip Hop Roll 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 Cê falou pra mim afinar as cordas do violão Tipo dona musical na improvisação Mas foi nessas ideias que cê entrou no BO Não preciso afinar pra vir e te matar sem dó Não precisa afinar, mas tem que melhorar Quando cê começa a gritar, meu ouvido começa a reclamar E eu vou te falar que nessa vida não é íntimo Cê veio aqui pra estourar os nossos tipamô Eu não entendi esse cara na sagacidade O ouvindo tá estourando, cê não aguenta a verdade Aí cê tá ligado, é isso que cê tá ouvindo Com certeza, mano, eu levanto, cê tá caindo Eu vou me transformar aqui ao vivo na sessão O marinho agora é uma mesa de equalização Diminui o agudo e abaixa o grave O seu talento é médio, por aqui cê não combate Cê quer se transformar? Agora eu já acerto Então manda outro monstro Porque o Ben 10 não deu certo Aí cê tá ligado Veio de cada vez Porque em cima da base você vai virar freguês Cê fala até de monstro Eu tô colado com os fiéis Esqueceu que eu sou marinho direto do Lago Nez E eu vou chegando por aqui pra te mostrar Não importa o habitat Eu vim mesmo te quebrar Aí truta, cê sabe que agora, mano, eu já demonstro Não sinto medo de nada Bebo água do mar de monstro Aí cê tá ligado Não tô sentindo medo Cê sabe que agora eu já te mato no enredo Mata no enredo E eu chamo na batida E eu vou falar tua água tava vencida E eu vou chegando sem ideia suicida Chama aí um padre pra te dar uma benzida Foi, 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 foi Mano do céu, olha Eu preciso que vocês mostrem, por favor A expressão do júri, mano A expressão do júri é a melhor coisa que a gente tem Que que é isso, mano? 3, 2, 1 Marinho campeão dos campeões do Rima da Gente Caramba Embaçado, né, Marinho? Mesmo com toda experiência na hora do vamos ver o bagulho É difícil, é difícil Tem palavras Foi, foi homem pra caramba, né? Foi pra cima com todo respeito que ele tem Mas ele, mano Mano, cê é louco É isso, meu mano, Bob Valeu Comprei-me uma tarefa da hora, né? Aí Essa meninada tá mandando vem Tá fazendo a diferença mesmo Essa coisa do pessoal do trap, do rap, do funk Isso faz com que a gente se sinta até mais jovem O programa ganhou um público jovem maravilhoso Basta dar oportunidade que eles comparecem, né? A gente costuma dizer que quem faz a diferença no Brasil, no mundo, de fato é a juventude Então, a gente só viu o que eles estão pensando O que eles estão curtindo A gente tá muito feliz com esse quadro Quero mandar um salve pro meu mano, Bob13 Parabéns pela apresentação Parabéns DJ Nego Rico Março Branco Enfim, Felipe Tá dando sangue aí por esse quadro Parabéns pra todos vocês, viu? Tá valendo a pena Tem mais mensagens aí, é isso? Tenho mais duas A gente colocou no Instagram a seguinte pergunta Se você fosse princesa, o que você ia querer? Ai E a gente achou assim, o pessoal ia pedir carro, casa, dinheiro Teve isso também Mas eu separei essas duas aqui porque são incríveis Da Luana Põe no telão aqui pra mim A Luana ou a Tia Boneca, tanto faz Ó, Luana Ah, princesa Princesa eu já sou Eu queria um show exclusivo com as músicas antigas dos anos 90 Amo Ah, sua linda, Luana Freitas É verdade, né? Tá faltando um pagodinho Logo, logo, Luana A gente vai estar fazendo uma turnê Vou chamar meu mano salgadinho Pra gente sair cantando aí As músicas dos anos 90 Pra vocês nas viva fora, tá bom? Que mais, que mais? E agora vem a Tia Boneca A Tia Boneca? Essa, quando tiver plateia, ela pode vir Ela vai ficar surtada Porque ela só queria te abraçar Estaria primeiramente surtada Depois realizada Cheia de coragem Pra enfrentar tudo Pois sei que consegui te conhecer Sonho de adolescente Já me bastaria Ah, sua linda Tia Boneca, você está convidada a vir aqui nos nossos estúdios, tá? Logo, logo a gente vai estar abrindo Pra receber a plateia Vai ser tão gostoso Vai ser tudo de bom O clima vai ser bem alegre E poder te abraçar Vai ser o meu grande prazer, tá bom? Um beijo pra você Ronan, querido Eu encerro Agora chegou a hora Eu tenho que aqui me despedir de você Pedir pra você correr lá pras redes E responder minha galera Trate com carinho minha galera lá Vê o que você puder fazer por eles E avisa Que não adianta Ficar só escrevendo a cartinha no Instagram Tem que acessar o nosso site, tá certo? E é fácil, gente No site ou na DM do Netinho E no programa da gente É fácil, fácil Clicou, dá pra se inscrever Escreve a sua cartinha que a gente lê Tchau Obrigado, Ronan Tchau, tchau Aninha, e agora? Aninha, me fala você Aninha, chegou o momento, Aninha? Chegou o momento mais esperado Um dia de princesa Você já mandou a sua história pra gente? Tá esperando quem pra participar? A nossa Aninha é muito querida A Aninha curte o nosso programa E grava com a gente diretamente de Miami Ela faz esse quadro com o amor E hoje ela ficou especialmente emocionada Porque ela também recebeu essa carta Que a nossa produção passou pra ela E a história é muito linda E eu acho que vale a pena vocês conhecerem Vocês vão conhecer agora Ela que tem 37 anos Mora aqui em Pirituba É, Zona Oeste Eu tenho um monte de parente lá também Desta parte de Pirituba é uma negrada, né, meu? Senhoras e senhores Conheçam agora A minha princesa Mariana Franco Que gata! Que gata! Que linda! Tudo bem? Prazer em conhecer você Muito feliz De você ter mandado sua cartinha pra gente Ter acreditado no nosso programa Demorou muito pra você ser atendida? Fala aqui pertinho Deixa eu ver Desliguei? Pera aí, deixa eu ver Alô, alô? Acho que eu desliguei Alô, alô? Ah, pronto Demorou um pouquinho só Um pouquinho só? Bom, eu espero Que você ao sair daqui hoje Diga assim Cara, valeu a pena esperar Porque a gente preparou um programa Com muito carinho Com muito amor pra você Está preparada? Então vamos lá Eu estava Vem aqui Senta aqui Aqui do meu ladinho Isso Ai Me diga aí Como é que foi você encontrar com o meu filho? Ai, foi engraçado Ele Me chamou, né Ai eu achei que era até Engano Eu falei É Tenho certeza que a Mariana É Mariana? Ele falou Ué, você não é mãe da Yasmin? Eu falei Sou Mas fiquei com aquele Mas sei lá Acho que é engano É engano Mas deu tudo certo Bom, Mariana Você mandou essa carta Aqui eu não tenho a data Foi Foi Março de 2019 Em março de 2019? É E o que mudou de lá pra cá? Você deixou Aqui você disse que você morava em Caieiras Você teve que ficar perto Pra poder cuidar da sua mãe Então você deixou o marido e as filhas lá Deixei Foi Muito difícil Ficar longe deles Que é a minha razão de viver E Eu fiquei lá Quando eu Me Me Fez Quando eu fui Pagar a mensalidade Eu não tinha nem dinheiro pra pagar a mensalidade de faculdade Eu falei pro meu marido Eu vou fazer Ele falou Mas como? Faz um tempo que você não estuda Você não vai passar no vestibular Não sei o que Eu falei Não, eu vou fazer Eu quero Né? Porque eu tive filho cedo Aí eu meio que parei minha vida E era meu sonho Aí eu peguei E fui atrás Fui na reunião do Sem Terra Pra acontecer o desconto E quando eu Não tinha o dinheiro da mensalidade Quem me ajudou na primeira mensalidade Foi a minha mãe Sua mãe que deu a força pra você Foi ela que deu a força O primeiro passo Pra mim poder Conseguir E aqui quando você escreveu Ela tava doente Como é que ela tá? Então, a minha mãe Meu pai faleceu Faz mais ou menos Uns 13 anos atrás Só que ela Não se recuperou ainda Ela tem depressão Ela toma remédio E pressão alta Problema no joelho E todas essas coisas Aí eu meio que Fui morar com ela Na casa de baixo Não tinha A luz tava cortada E eu fiquei lá do mesmo jeito Até as coisas melhoraram Até melhoraram E hoje você já voltou pra Caeiras? Eu voltei pra Caeiras A gente ficou lá Eu e meu esposo Minha família Eu fiquei lá Um ano e quatro meses Total Eles ficaram só seis meses Né? No conjunto Aí a gente voltou Lá em Caeiras O apartamento é de vocês mesmo? Vocês não pagam aluguel? É financiado A gente tá meio que Faz a Deixa eu ver Falta um ano Mais ou menos Pra terminar a parcela Um ano, dois anos É, pra terminar as parcelas Que bom, que bom E é quanto que é a parcela? A parcela no total Dá uns 600 e pouco Mais ou menos É prestação e mais condomínio Prestação e condomínio 600 e pouco Falta mais um ano Pra vocês quitarem É um ano, dois anos Meu marido que sabe direito Por falar em seu marido Ele veio ou não? Veio Ele tá aqui? Tá Ele pode entrar? Será? Ele tá aí? Tá pertinho aqui? Como que é o nome dele? Qual o nome dele? Jefferson Mano Jefferson Pode chegar, mano Jefferson E quem que são as outras meninas? Minhas filhas Ai, que gatas Vamos chegando, meninas Jefferson, senta aqui, ó Por favor As meninas podem ficar ali Atrás deles Passa do ladinho aqui Pode ficar atrás deles ali Prazer Qual o nome delas? Essa aí Yasmin Que é atleta de jiu-jitsu E essa daqui é a Isabelle 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 e Yasmin Quer dizer Que O nosso mano aqui É bom de tesoura Sim E como é que tá o movimento? Tá conseguindo trabalhar? Tá cortando bastante cabelo? Ah, Netinho Tá voltando aos poucos, né? Tivemos algumas restrições Por conta dos protocolos Algum tempo fechado Ficou um tempo difícil Tá voltando aos poucos Desgraçado que eu tenho uma clientela Ela fixa que dá pra ajudar a gente nesse momento também Que bom Bom, e das meninas Ah, eu ainda não sei Ainda decidiu Tá estudando? Tô Você é muito linda Bom Nós preparamos algumas coisas pra vocês Mediante a história Mediante o que vocês passaram Nesse quase dois anos que vocês mandaram a carta pra gente A gente acha que o que nós vamos conseguir fazer hoje Vai ajudar a sua família Porque o momento tá bem complicado, né? Todo mundo tentando uma forcinha daqui Tentando uma forcinha dali E a gente foi atrás de alguns amigos Pensando no que seria bom pra vocês Porque é uma carta de dois anos atrás Então a gente não tinha nem certeza Se os problemas ainda continuariam Espero que a gente tenha acertado, tá? Eu vou perguntar pra vocês no final Se valeu a pena ou não Eu vou começar aqui Chamando o nosso doutor Saúde Nosso mano querido Cadê você, Salatiel? Olá, Netinho É um prazer estar aqui de volta com você Em mais um dia de princesa E hoje Essa princesa especial, a Mariana Eu estava acompanhando a história dela Mariana, eu estou aqui Para lhe oferecer algo muito importante Essencial Todos nós precisamos e merecemos, né, Netinho? Saúde Olha só O doutor Hande Do doutor Saúde Carapicuíba Tem um recado especial pra você Olá, Netinho, tudo bem? Saúde é o bem maior que a gente possa ter É um prazer estar aqui no seu programa E ajudar a sua princesa Pode contar com nós, Netinho Doutor Saúde de Carapicuíba Netinho, depois dessa consulta Com o generalista Avaliar a saúde da Mariana Vai ser necessário alguns exames Nós sabemos que é importante O check-up periódico Para o diagnóstico e tratamento Descartar qualquer doença E tratar se houver de modo precoce E a Transdução, um centro de diagnóstico completo e avançado Em Carapicuíba Está proporcionando, Mariana, pra você Esses exames Para que você possa retornar lá no doutor saúde E descartar qualquer problema de saúde Mas também se houver alguma alteração Algo que seja necessário tratar Aí você com certeza vai ter esse acompanhamento A Transdução, Netinho É um centro de diagnóstico absolutamente moderno Aqui na zona oeste de São Paulo Tem Carapicuíba, Alphaville Olha essas imagens Com certeza, Mariana Você vai ser muito bem cuidada pela nossa equipe Muito obrigado, Salatiel Eu vou até dizer o seguinte Como o Salatiel é sempre muito querido com a gente E no caso eu acho que quem mais vai usar isso É a sua mãe Pelo tratamento, por tudo que precisa Então pode ficar tranquilo Que eu vou conversar com ele Para poder fazer tudo no nome da sua mamãe Para ela passar lá No particular, no privado Fazer os exames e não sofrer tanto A nossa produção achou que isso ia te deixar feliz Então muito obrigado aí ao Salatiel Aos doutores que participam com a gente Para que a família também possa Ficar feliz Como a nossa Yasmin é danada e ela é atleta Quem é atleta come muito Eu imagino que a Yasmin acaba com tudo que tem na geladeira Estou zoando, Yasmin Mas é o seguinte A gente tem um amigo Que é nosso parceiro Está sempre com a gente Fazendo os eventos De toda a galera que é do samba Todo mundo que é do esporte Os jogadores Todo mundo está com ele Nos eventos E aí ele resolveu Convidar vocês Para ter um dia especial Cadê o Gordo? Chama o meu Gordo aí Netinho, tudo bem? Aqui é o Gordo Churrasco falando Netinho Queria convidar a sua princesa Mariana Para a gente poder fazer um jantar especial Aqui para ela no Boteco do Gordo Estamos aguardando vocês Mariana Seja sempre bem-vinda aqui, tá? Estamos aguardando vocês Netinho, obrigado, hein? O Gordo Ele é um cara muito bacana Ele faz os eventos Para todas as personalidades Para todo mundo que é do esporte Então você e sua família Estão convidados para ir no Boteco do Gordo Onde ele vai preparar Um jantar para vocês Para você poder, de fato Viver com o seu príncipe Uma noite saborosa E ela vai poder comer à vontade também Porque lá O rango é muito bom Obrigado, Gordo Querido Nós temos Um dos nossos colaboradores aqui Que é o Du Que é da GEM A nossa querida GEM Transportes O Du Vendo a sua história Ligou para a nossa produção E pediu para falar o seguinte Netinho Tomara que isso possa fazer a diferença Na vida da princesa Em nome da GEM A gente está doando para ela R$ 1.500,00 em dinheiro Tá? R$ 1.500,00 Para que você possa aí ajudar Na parcela dos apartamentos, né? R$ 1.500,00 dá o quê? Já dá mais umas duas parcelas, né? Dá R$ 1.200,00, R$ 1.600,00 Quase três, né? Caramba, falta um ano para quitar Que bom Obrigado, obrigado Obrigado, meu mano Du A gente tem também O nosso pessoal aqui Ah, ela é uma querida É o pessoal Eles estão comigo já desde o início do programa Grupo Educacional Favene Eu quero chamar a Ana Paula Barbosa Cadê você, Ana? Olá, Netinho Tudo bem? Tudo bom O Grupo Favene sempre tem a honra De participar desse quadro Esse quadro tem transformado vidas, né? De muitas mulheres E hoje A nossa princesa Mariana Está aqui Porque usou Sonhar Uma mulher determinada Que venceu aí muitos obstáculos Foi vendedora Caixa, cabeleireira E hoje, né? Está cursando aí pedagogia E é por isso que o Grupo Favene Está aqui hoje E está para te dar dois presentes, Mariana Um É a bolsa integral De graduação Tá? Você vai entrar no GrupoFavene.com.br E escolher lá A graduação que você Tão deseja fazer Tão sonhada E outra A Favene Ela é reconhecida pelo MEC Com a nota 5 do MEC Fomos considerada a melhor faculdade em AD do Brasil Somos É o grupo que mais cresce no Brasil São mais de 300 povos espalhados no Brasil inteiro Além de graduação Temos pós-graduação E segunda licenciatura Tudo na modalidade em AD Mariana Além dessa bolsa de graduação A Favene tem a honra Também de te ofertar Um valor de 1.500 reais Mais 1.500 reais, galera Olha que legal Nossa Ofertar Um valor de 1.500 reais Para ajudar aí você e sua família Tá? Um grande beijo no seu coração Meu Deus Continue sendo essa mulher guerreira Batalhadora Netinho Obrigado Um grande beijo Muito obrigada Minha princesa tá agora com 3.000 reais até agora, hein? Que alegria Bom 3.000 Cara, já dá pra Né? Paga o quê? Uma 7, 8 parcelas já foi aí, ó Nossa, o AP já tá garantido Eu vou ter que ir lá quando tiver tudo certinho, hein? Claro, convidatíssimo Eu vou lá pra poder Eu vou, na verdade, vou até fazer o seguinte Eu vou levar o gordo lá pra gente fazer um pagode Aí sim Pra comemorar com vocês Muito bacana Eu queria saber o seguinte Vocês têm, assim, algum tipo de educação financeira? Vocês já fizeram alguma orientação de como usar o dinheiro que vocês ganham e tal? Porque existe uma maneira da gente fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? E todo mundo acha que é só os ricos que podem fazer isso E não é verdade Depende do valor que você pode pôr Então, por exemplo Vocês estão agora com 3.000 reais Se só usar os 3.000 pra pagar a dívida O dinheiro não rende, né? Só usou Então, às vezes, você paga duas, paga três Aplica o outro Os juros do outro já vai pagar mais uma O dinheiro dá pra usar Mas, pra isso, a gente precisa de uma orientação E nós temos uns amigos que são muito queridos E eles falaram pra mim assim Falaram Netinho Será que eles aceitariam uma orientação financeira nossa? Eu falei Bom, eu vou perguntar Tem gente que fala assim O dinheiro é meu Faça o que eu quiser Né? Cada um cuida Mas eu quero perguntar pra vocês Vocês aceitariam Que a LTW Consult Pudesse dar uma consultoria financeira pra vocês? Sim 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 Você acha que isso vai fazer a diferença na sua vida? Ah, faz Porque a gente tá numa fase que É que nem você falou Vai pagando dívida Vai pagando dívida A gente acaba, às vezes, não vendo o progresso Onde tá indo o nosso suor, né? É importante Válido Muito válido Bom Então Saibam Que vocês ganharam Essa consultoria da LTW Que São nossos parceiros aqui no programa Adoraram muito a história de vocês E pediram pra dizer Que vocês vão ganhar Mais 3 mil reais em dinheiro Tá? É um total de 6 mil reais aqui Deus abençoe a todos Com 6 mil reais Vai ter que aplicar Eu quero ver o que vocês vão fazer Daqui a um ano Eu quero perguntar Galera E aí O que que deu? O que que rendeu? Como é que tá? Vocês vão ter que me contar tudo, tá? E Yasmin A gente Sabendo um pouco do seu sonho Você pensa mesmo em 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 ser uma profissional E viver de luta no Brasil Com toda essa dificuldade Você tem tanto amor por esse esporte assim? Bom Com certeza É Eu comecei o jiu-jitsu Eu não imaginava que eu fosse me apaixonar E querer isso pra minha vida Sabe? É É É bem difícil a situação aqui no Brasil Pro esporte Não tem o mesmo valor Que tem como por exemplo Futebol Mas Eu pretendo crescer Ao ponto de viver do jiu-jitsu Fora do Brasil Cara Que lindo ouvir isso Você sabe que isso é determinação E tem muita gente Que tenta encontrar jovens e adolescentes Que tenham isso que você tem Determinação Como por exemplo Esse aqui Olá, tudo bem? Eu sou o José Rinaldo Eu sou faixa preta de jiu-jitsu Estou aqui pra presentear A nossa princesa Com o kimono Sabendo que ela Gosta da arte suave E vai participar De futuros campeonatos Tipo esse daqui Campeonato Mundial Campeonato Brasileiro E esse kimono vai Pra você Pra você poder Dar início A sua trajetória De campeão Parabéns Parabéns Que querido Bom O engraçado É que o José Rinaldo Ele é Campeão Brasileiro No peso absoluto De 2019 E ele quer que você Frequente A academia dele Ele quer dar toda a orientação Né Junto com o pessoal Que você já treina Também Ele quer fazer Parte da sua história Sabe Quer poder te acompanhar Quando a gente tem Uma orientação profissional E alguém que confia na gente Não tem como Não fazer sucesso Eu ainda Há 50 anos atrás Eu nasci aqui Nessa coab de Carapicuíba Aqui onde você está E já com 7 anos de idade Eu ficava olhando Na televisão assim Ficava na frente da televisão Me vendo no reflexo Da televisão Falando Um dia eu vou ser apresentador Um dia eu vou ser apresentador E graças aos meus irmãos De um grupo musical Que nós tivemos Chamado Negrito de Júnior Que embalou muito A trilha sonora Dos seus pais Eu consegui Chegar A ser um apresentador De TV Mas antes Foi muito ralo Muita dedicação Eu desejo que você Não desista Não vai ser fácil Mas aproveite as oportunidades Tá bom? Pegue esse kimono Que você ganhou E lembra dele Em cada vitória Lembra que vai ter Vai ter um negrão Aqui da Coab Torcendo por você Obrigada Bom Eu precisava saber Agora de vocês Se valeu a pena Vem aqui Chegamos aqui Ao final do nosso programa E eu queria que vocês Falassem com o pessoal Que está em casa Se valeu a pena Escrever Se valeu a pena Ser princesa Fica aqui do lado Da mamãe Isso Estar aqui Às vezes Parece distante Para muita gente A gente acompanha o Netinho Desde negritude Muito tempo atrás Mas quem acredita Num sonho E sempre vê Como que ele trata Cada pessoa Desde tantas Das outras emissoras O nosso recado É que você Nunca desista Do seu sonho Que Vale a pena Acreditar Tenha fé em Deus Porque Do outro lado Da televisão Tem pessoas Assim como ele Que está disposta A ajudar As pessoas Os fãs As pessoas queridas E você Minha princesa O que você diria Para as princesas Do Brasil Sonhar Porque sonhar É vida E não desistir Do sonho não Segue em frente É isso Galera querida Um beijo Para vocês Semana que vem Eita O que foi? Ah Opa Ela não vai poder Embora sem o kimono Tá bom Tá aqui Zé Guinaldo Obrigado Galera um beijo Para vocês Até a semana que vem Vamos lá